Obrigado, Jaime. Obrigado, Bianca. Nunca, meu não. Quando tô louca, me beija na boca, me ama no chão. Prazer, vai, galera. Você é luz, a estrela e o ar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô, você é sim. Nunca, meu não. Quando tô louca, me beija na boca, me ama no chão. Prazer, vai, galera. Me suja de carlinho, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou baixo. Segura a preta, Gil. Preta. Você é luz, você é luz, a estrela e o ar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô, você é sim. E nunca, meu não. Quando tô louca, me beija na boca, me ama no chão. E se dizia, o quê? Vai! Ui! Me suja de carlinho, me põe na boca, me põe na boca, me põe na boca, me põe na boca, me põe na boca. Me põe na boca o mel Local de amor, me chama o céu Uou, 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 uou E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Vou deixar pra galera pra cima Você é a luz, você é a luz É raiz, é raiz, é raiz, é raiz, é raiz, é raiz E no ar, de manhã é o sol Meu iaia, meu uou, 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 uou Você é assim E no caminhão Quando louca me beija na boca Me ama no chão Quando louca me beija na boca Me ama no chão Quando louca me beija na boca Me ama no chão